Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. É muito bom ser reconhecido. E o canal está crescendo cada vez mais graças ao apoio de vocês. E isso eu gostaria de agradecer de coração. Quem me acompanha no canal desde o início sabe como foi a minha jornada para se tornar engenheiro. A minha família não tinha condições de bancar os meus estudos, então eu tive que ralar para passar em uma universidade federal. E enquanto eu estudava, eu dava aulas de monitoria para completar a renda, morava no alojamento, tinha bolsa alimentação da faculdade, e com isso aí, com muito esforço, eu consegui realizar o meu sonho de se formar em engenharia civil. Durante todo esse período aí de faculdade, de estudos, eu nunca tive condições de comprar ferramentas, apesar de ser apaixonado por elas. Eu tinha uma maleta com algumas ferramentas manuais, algumas chaves, chave de fenda, chave de boca e uma furadeira. E aí no dia do meu casamento, eu e minha noiva, que hoje é minha esposa, nós tínhamos programado de instalar no salão alguns quadros com fotografias nossas. A gente mandou fazer alguns quadros grandes com algumas fotos nossas, e aí eu levei essa maleta para o salão para poder instalar esses quadros. Só que aí, quando eu percebi o tempo que foi passando, eu já estava com o tempo quase apertado para poder voltar para casa, tomar banho e ir para o meu casamento. Só que aí, o que que acontece? Nessa correria toda, o medo de chegar atrasado, eu saí de lá correndo, e esqueci essa maleta minha com essas ferramentas simples e com essa furadeira. Quando passou o casamento, eu perguntei para algumas pessoas, tentei localizar, mas só que infelizmente a maleta de ferramentas sumiu, e nunca mais foi encontrada. Eu sempre vejo esses acontecimentos ruins na minha vida como preparação para coisas melhores, e assim aconteceu. Veja hoje quantas ferramentas incríveis a Enro mandou para o canal de presente, e eu considero um presente de Deus, pois é um sonho ter esse tanto de ferramentas. São 13 ferramentas que eu tenho certeza que vão ajudar muito no dia a dia da obra. Vocês sabem, ferramenta é ganho de tempo e ganho de qualidade. Como retribuição ao carinho da Enro, eu estarei gravando alguns vídeos, explicando um pouco sobre cada ferramenta. O nome de todas as ferramentas que eu ganhei vai estar na descrição desse vídeo, e eu quero que vocês coloquem quais ferramentas vocês querem conhecer primeiro. Vocês sabem que, infelizmente, o YouTube está cada vez mais chato com relação aos sorteios, e é preciso ser feito pela Caixa Econômica Federal. Mas eu quero dividir essa alegria com vocês, e vou sortear algumas dessas ferramentas para os inscritos. Para isso, fique atento nos vídeos das próximas segundas-feiras. Toda segunda-feira eu estarei postando um vídeo sobre uma ferramenta diferente. Então aí, coloque nos comentários qual ferramenta você quer ganhar, qual ferramenta você quer ver primeiro. A Enro é uma empresa alemã, atuante há mais de 53 anos no mercado mundial, e presente em mais de 82 países. Esta marca está cada vez mais posicionada como pioneira no desenvolvimento de produtos inovadores, sempre visando levar ao mercado o melhor produto com o melhor preço. Todos os produtos são certificados seguindo os mais rigorosos padrões europeus de qualidade, e foram aprovados pelos mais exigentes consumidores ao redor dos cinco continentes. A Enro está presente no Brasil desde 2010 e com uma ampla linha de produtos. Em 2017, a Ancora Sistemas de Fixação assumiu toda a operação e passou a ser a controladora da marca aqui no Brasil, e deter com exclusividade os direitos de uso da mesma. Já adianto para vocês que essa linha aqui de ferramentas à bateria, ela é incrível. É a maior duração de baterias que eu já vi. E uma única bateria serve para todas as ferramentas da linha Power Exchange. São mais de 65 itens. Se você já tiver a bateria Power Exchange e o carregador, você pode adquirir os produtos solo, que são ferramentas sem a bateria, economizando assim até 65% de dinheiro e protegendo o meio ambiente. Escreva nos comentários qual ferramenta você quer conhecer primeiro, toda segunda-feira terá um vídeo sobre uma ferramenta nova e os vídeos de engenharia e construção continuam normalmente toda sexta-feira. E sempre que der, terá um vídeo extra. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!